Fala aí galera do trecho, tudo certo? Alemão, top da boleia, tô aqui hoje fazer mais uma apresentaçãozinha, geladeira portátil 18 litros da Resfriar, essa geladeira é bivolt, funciona em 12 e 24 volts, tá? Deixa eu mostrar os detalhes do painel de controle dela, bem, ela possui dois modos de ligação, aqui você pode ver o modo alto e o modo baixo, o que muda é o seguinte, ela tem uma proteção contra carga baixa de bateria, se você ligar no modo alto, essa proteção, ela é um pouco menor, se você ligar no modo mais baixo, pode ver que em 12, vou focar aqui pra ver, quando chegar em 9.6, ela se desliga, quando ela chega em 10.9, ela liga novamente, tá? Um exemplo em alto, quando ela chega em 10.5, ela desliga e ela liga de novo quando tá em 11.8, isso é uma proteção contra carga baixa de bateria, tá? Vamos ligar aqui. Aqui a gente ligou ela numa fonte, né? Tá funcionando, aqui tem um sistema de regulagem, aqui tá um médio, vamos supor, o máximo, ela chega até menos 17 graus, consome em torno de um ampere e meio em 24 e 3 amperes em 12, ela possui essa alça para transporte, nossa, bem robusta, vamos mostrar a parte interna dela, aqui, ela possui dois compartimentos, nesse compartimento mais profundo cabem duas garrafas pet de 2 litros, tranquilamente em pé, aqui ela tem uma cestinha que divide os espaços, entendeu? Essa geladeira ela congela, tá? É um produto de excelente qualidade, você quer praticidade, quer um conforto maior na estrada, o motorista sofre tanto, precisa de ter um alimento fresco, tem uma bebida gelada na mão, esse é o produto mais indicado. A gente parcela em até 12 vezes sem juros pra você no cartão de crédito, despacha por Brasil inteiro, tá certo? Ficamos ao inteiro dispor em caso de dúvidas, maiores informações. Aquele abraço, meus amigos, tá bom? Valeu! . . . . . Tchau, tchau.